alô galerinha do youtube estamos aqui com um vídeo que estou fazendo aqui agora pra vocês que está sofrendo com o moto g4 plus o g4 plus ele dá um terremoto na tela dele fica vibrando tudo abrindo aplicativo sozinho você não consegue acessar nada fica com a tela fica com a tela se mexendo assim tremendo você vai volta ele não vai você tenta abrir um aplicativo e abre outro vou ensinar uma manobra pra vocês aqui facinho de resolver temos aí que está falando que é o é o é o soft dele a atualização do sistema mas não é nada disso ó facinho meu está 100% eu comprei esse aqui até me acho que a pessoa que me vendeu celular aqui estava com ele com esse problema completo é barato mas ó tá aqui 100% super bom primeiro vocês vão aqui a configuração tela você vai brilho adaptado você desliga ele desliga ele primeiro passo você volta você vai sobre o telefone você sobe pra cima e vem aqui número da versão você vai dar um clique aqui bem rapidinho assim uns cinco seis sete oito cliques você clica bem rápido assim vai aparecer uma uma mensagem na tela escrita você já é um desenvolvedor aí você volta você vai aqui em programador você vai subir até lá pra cima atualização do sistema automática e se aí tem que tá ligado já tá ligado ele vai você vai ver que está ligado já tá ligado automaticamente você vai subir para cima você vem aqui mostrar toque é uma opção que você quando você vai clicar em qualquer coisa vai aparecer uma bolinha ó ó parece uma bolinha onde que você tá tá abrindo onde que você tá clicando mostrando é bem legal super bom você sobe para cima você vai animação e escala você abre seu vai estar aqui provavelmente o meu já tá ligado você desliga ele animação e escala desligada você volta você vai escala de transição também o seu aí provavelmente vai estar aqui nos num x você desliga também você volta você vai em escala de duração de animação você abre também vai estar ligado também vai estar ligado aqui se eu vai estar no 3 aqui mais ou menos você coloca em desligar desligado pronto você resolveu o seu problema mas nem 100% se eu ver aqui acessibilidade ó tá tudo ok você volta aqui você vai voltar aqui vai descer a sua opa opa não tá você vai descer a sua tela para baixo ó você vai em brilho esse é o maior problema tá vendo como eu tá só com a pontinha esse é o brilho do celular aí como eu desliguei o brilho adaptável vai ficar só nesse aqui se você colocar muito brilho ele não vai ele não vai parar com o terremoto na tela você vai deixar assim ó ó com esse brilho mínimo de brilho possível mínimo de brilho possível vai ficar assim vai ficar super bom pronto você resolveu seu problema esse é o problema do moto g4 plus e o moto g3 terceira geração também é a mesma coisa você vai fazer a mesma coisa que você vai resolver o seu problema o meu resolveu e de muitos aí vai resolver então meu canal tá começando agora meu canal é novo tem só cinco inscritos peço que você escreva no meu canal você que gostou desse vídeo esse vídeo vai ajudar você muito eu sei que vai porque o meu resolveu e o meu tava assim com esse problema que não sabia eu peguei resolvi então vai ajudar você muito você dá um joinha no meu vídeo escreve no meu canal também aí que vai me ajudar bastante compartilhe esse vídeo aí valeu galera obrigado e aí E aí E aí E aí E aí